Muito bem, vamos então agora, como gerar emprego? O que fazer para gerar emprego, para esse Brasil crescer? Começando aqui, cumprimentando Josinelli, boa noite, seja bem-vindo, já entra com o seu comentário. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite Zezinho, Bispo Paulo, Edivaldo, nosso eterno senador Amirlano, você também que tem casa, boa noite. Bom, eu acredito que a gente precisa pensar na nossa forma de fazer cultura, nossa cultura do emprego. É lógico que esse problema do desemprego sempre esteve aí batendo a nossa porta, infelizmente. Mas eu acho que a gente precisava incentivar nossos jovens a se tornarem empreendedores. A gente tem que falar que hoje os grandes empreendedores estão velhos, estão indo embora, e aí quem vai substituir? A gente precisa criar motivações para surgir empreendedores para que surjam novos empregos. Precisa existir essa motivação, começando inclusive na educação, na escola, na faculdade, nas igrejas, incentivar os jovens a usar o potencial produtivo que eles têm. Ok, bom, aqui em Rondônia nós temos o banco do... A Crescide, né? A Crescide, quero mandar um abraço ao Manuel Serra, que é uma pessoa que eu tenho um carinho todo especial, e na Crescide você consegue lá o seu financiamento para o pequeno negócio. O pequeno negócio começa de alguma coisa. E foi nesse sentido que o Josinelli falou. Mas, Amir, o que fazer para gerar emprego, Amir? Existe alguma mágica para gerar emprego? É o desenvolvimento econômico e social. Não tem outro caminho. É o crescimento econômico que vai gerar emprego. Eu vejo que Rondônia é um Estado especialíssimo. O nosso processo industrial está engatinhando, está começando. Vamos começar com um raciocínio muito simples. A municipalização da economia. O que se consome no município pode se produzir no município. Quer dizer, naquilo que é fundamental. Não as coisas mais sofisticadas. Não precisa ser automóvel nem avião, claro. Mas nós aqui temos um espaço imenso. Por exemplo, aqui nós poderíamos ter um grande centro de TI. Que hoje é o que move o mundo. É exatamente essa questão do computador, para ser mais diretamente comunicativo. Então, eu acho assim que tem muita coisa para fazer. Ao nosso jovem, nós precisamos da educação, como foi bem falado aqui pelo José L. Não tem educação. A escola técnica é fundamental. Quer dizer, nós temos que preparar as pessoas. Hoje tudo exige já um nível mais sofisticado no trabalho. Então, a pessoa precisa ter informação. E essa informação é na escola. Escola técnica, escola isso, escola... Aqui foi falado da escola do legislativo. O bispo falou muito bem aqui, que também está dando a sua contribuição. Mas é pouco. Precisa multiplicar isso. Então, eu acho o seguinte. Você falou nas cooperativas de crédito. Eu acho que elas são um caminho. Mas aqui nós temos que ter o financiamento do povo. O Banco do Povo. Que é acrescente. O nome mudou. Ah, agora mudou. É, mudou. É, mudou. Então, desculpa aí. Então, quer dizer, nós temos que oferecer um crédito subsidiado para as pequenas iniciativas. Olha, o fundo de quintal já pode começar com uma indústria. Se você pegar as grandes indústrias nacionais, nasceram em fundo de quintal. Começaram pequenas e decresceram. O Eberle, no Rio Grande do Sul, que era uma grande fundição. Está lá a casinha de madeira, assim, onde começou. Estava exposta há muitos anos que eu me lembro disso. Então, é assim que começa. É a pequena estrutura que vai gerar essa atividade, vai gerar emprego, vai gerar riqueza. E vai gerar... Nós precisamos de planejar esse país. Está na hora de pensar no futuro. Está na hora de pensar décadas na frente. Porque não se pensa aqui, hoje, administrar um exercício, assim, de caixa. Quer dizer, o que entra, o que sai, é um negócio, assim, um balcão. Não é um balcão. A atividade administrativa implica em você criar um amanhã melhor. A atividade política é a essência de construir um amanhã melhor para a sociedade. Então, é isso que nós queremos. Interessante. Só para melhorar aqui, dar subsídio. Eu estive visitando aqui um pessoal que é venezuelano, que está aqui em Porto Velho. Ele está fabricando berço em casa. Mas, se você ver, não tem madeira para ele fabricar o berço. Ele está fabricando ali berço, banquinho, umas coisas. Sabe, o investimento é tão pequeno para fazer com que essas pessoas deslanchem naquilo que sabem fazer. E o Amir falou uma coisa certa, que quando ele lembrou do Banco do Povo, subsidiado pelo governo do Estado, pode investir e incentivar o pequeno negócio, qualquer negócio que a pessoa faça. Paulo Cavalcante. Como eu estava comentando anteriormente, o que fazer? O que fazer para que decole? Claro, financiamento foi falado muito bem. O senador comentou, fez um resumo geral. E, realmente, um incentivo. Um incentivo tem que haver. Eu gostei muito do comentário do senador que um fundo de quintal pode transformar em alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um amigo nosso aqui, nosso irmão de fé. Estava trabalhando, inclusive, em uma das casas aqui que fechou na pandemia. Um restaurante grande que tinha aqui na Rua Brasília, que fechou. E ele sempre foi o churrasqueiro lá. Mas ele sempre também teve a profissão de mexer com madeira. Ele voltou para Nova Califórnia, porque não tinha mais emprego aqui. E, lá em Nova Califórnia, ele começou a trabalhar na pequena indústria, que o pai estava já se aposentando. Ele começou a fazer de novo carrocerias. Tem até fotos aí. Eu não sei se o Evandro conseguiu visualizar. Ele está fabricando carrocerias. Ele está fabricando móveis rústicos. Está fabricando bancos. Está fabricando mesas. Até mandei algumas fotos aí. Depois, se puder, mostra. Então, você vê, é um migrante que veio do Sul, criança ainda com pai. Ele era recém-nascido quando chegou aqui nessa década aí, final da década de 70, início da década de 80. E está lá fabricando, está lá lutando em Nova Califórnia. É isso, gente. Acredite. Eu acho que o primeiro passo para gerar renda é você acreditar em você. E o governo também incentivar e abrir portas. tanto a nível estadual como a nível municipal e a nível federal também. Ok. Quero mandar um abraço ao pastor André, que está acompanhando o programa. Hoje estive conversando com ele. Ele está fabricando aquele... Eu esqueci o nome. Acho que é hack de colocar a televisão. Está fabricando. Aí, o que ele fabrica, ele vende. Eu disse, por que você não aumenta a produção? Ele disse, porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho condição de aumentar a produção. Zezinho. É isso. Temos que incentivar as agroindústrias. Nós temos que fomentar a industrialização do que Rondônia se produz. Porque é aquele estado que tem muito ainda a explorar. Tem muita coisa ainda a virgem. Então, Rondônia é um celeiro. Rondônia é pujante. Então, falta agora aqueles que querem, que é o empresário que venha gerar emprego. Aquele daqui. Ontem mesmo nós recebemos aqui um empresário que quer investir em Rondônia. Das cadeiras lá de Erechim, do Rio Grande do Sul. Cadeiras Cavalete. Veio aqui, falou aqui, se emocionou. Entendeu? Então, Rondônia tem muito atrativo ainda de investimentos para gerar emprego. Não adianta a gente ficar só no discurso. Discurso não paga conta. O que paga conta é gerar emprego e renda e possibilidade. Ok.